Bora falar agora sobre Gustavo Silva, o mosquito, atacante do Corinthians que tem sido alvo de muitas especulações. Houve quem garantisse nessa sexta-feira que o Grêmio estava adquirindo o mosquito em definitivo, pagando 9 milhões de reais ao Corinthians. Consultei o Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, e a resposta foi de que não há negociação. E o nome do mosquito não é alvo de tratativas no momento. Também especularam que o mosquito poderia pintar no Vasco. Posso assegurar pra vocês que não existem tratativas entre o Cruz Maltino e o Corinthians pelo jogador. Em relação ao Vitória, o clube baiano admite monitorar a situação do jogador, mas não tem nenhuma definição próxima de acontecer. Por falar no Vitória, estava conversando com o presidente Fábio Motta, também perguntei sobre Luiz Adriano, e ele me contou que o alvo é um outro jogador pra camisa 9, e as negociações estão avançadas com boa chance de acontecer. Voltando ao mosquito, por que o nome dele passou a ser especulado em vários clubes? Porque com a chegada do Pedro Henrique no Corinthians, o mosquito vai ter ainda menos espaço. Ele já havia perdido a disputa com o Wesley, agora tem o Wesley, Romero e Pedro Henrique concorrendo com o mosquito. A tendência é que o mosquito seja negociado, caso pinte proposta interessante.